Jota, vem cá, chegue mais perto, eu tenho algo pra lhe falar Vem aqui nesse cantinho, meu amigo Por favor, vem aqui conversar o papinho Vê se bora, vem cá, ô desgra... Aqui, eu sou o camarada, eu estou aqui Jota, você sabia que está assombrado o Among Us? Existem fantasmas terríveis assombrando o Among Us, Jota! Tem não, que me interessa, não tem isso Eu tô falando que tem, existe E é cruel, e é terrível E existe de verdade Existe, João, e é horrível E cabe eu e a você, descobrimos quem é esse fantasma Esse não, tá louco Pra pegar ele! É tu Não sou eu É tu Não sou eu Agora eu fiz medo Eu botei dois e não tem visotece Eu fiz medo porque eu botei dois impostores Então tem três caras pra matar agora Tem que matar dois caras Tá bom, eu vou ficar te seguindo porque eu sei que é tu, tá ligado? Esse aqui é o download ou o upload? Esse é o download ou o upload? Diga você, me diga você Não sei porque eu não tenho aí, meu filho Ih, caraca, mataram alguém, eu estava com você esse tempo todo, você viu Que o camarada reportou Não dá pra dizer que essa morte não foi culpa sua, mas eu acho que foi self-report Se o Guadal não acusar alguém Não, foi culpa minha não, foi nas luzes A gente estava muito longe Não, eu tô pensando o que eu tô falando, animal Ah, é? Eu tô falando que foi self-report Eu acho que o Guadal matou, entendeu? Voltinho o Guadal Eu também Eu acho que foi o Guadal Eu acho que foi o Guadal Qual sua defesa, Guadal? Se o Guadal, se o Guadal não acusa ninguém, é ele, tá ligado? Porque ele deveria ter visto pelo menos no corpo O Guadal, você sempre acusa alguém Se você não tá acusando... Eu não conheço esse mapa, é muito novo pra mim Porque senhor de afinidade, eu vou nele Precisamos de update do Guadal Me ajuda a te ajudar E sempre quando você me acusa, é você Pare, mas não sou eu te acusando Somos todos Seu amigo Nuget, por exemplo Nem falou nada Só votou em você Eu vou comentar todo mundo, caraca Se eu morrer, vou sentir muito saudade da Mara Então matem ela depois, por favor Eu só tô fazendo um pedido, porque eu vou ficar com muita saudade de você, velho Não pode, vai Você é um lixo, eu vou sentir saudade sua, mano Eu vou dar consciência, safada, você vai morrer Que isso, tá falando que é, tá, 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 tá Você vai morrer, safada, eu sei que é você, eu sei que é você Não sou eu, eu tava do seu lado esse tempo todo, bote ao quinto Tava, mas de uma moto não foi você Mas as outras três vezes... Ei, tá fugindo por quê? Fugiu não, fugiu não, sua tara Tá olhando pra mim? Tá olhando pra mim? Me siga então, me siga então, me siga então, meu segurança Que morte que você tem? Olha que burro no mouse ela deu Ela acha que me engana Você não quer tá parado aqui, gente? Olha, eu pensei que ia matar ele, daí ia passar o nervinho pra você se ferrar Meu, hein, que esquisito esse negócio aqui Vem comigo, que eu tenho testes aqui Vem comigo Ih, fez estranho Ah, tem visual testes, né, meu bem? Tem não, bebê, não tá pra ver Ei, volte do meu lado Não sai, não sai, não sai Eu vou pegar você Ih, a luz Já ouvi Ih, a luz Ih, tem um encanador na luz aí que tá ajeitando já Não tem não, eles ajeitaram essa luz Alguém pode morrer a qualquer momento, Jota Qual que seja eu E a Mara Jota Mara, deu um pinta-kill aqui na luz, Mara Foi tudo Pinta-kill, João Pô, todo mundo pra luz aí Eu espalhar fantasmas Bom, devem ser cuidado com o fantasminha, camarada Pelo visto, ele não é tão camarada assim Eu não sabia que nós vamos matar todo mundo num lugar só Eu chutei, entendeu? Então ele tem quatro habilidades Ele se transforma em fantasma Ele espalha os fantasmas E ele caça alguém, pelo visto E ele fica invisível também Ou seja, ele é perigoso, João Não fique pra caçar fantasmas Eu sei que a gente tem o histórico aí É, nem pede tu, né? Que tu tem o jeito da pinta-kill Tua pinta-kill foi difícil, né? Mateus 5 tava lá Assim, não era o que eu esperava Mas foi algo que aconteceu Eu vou terminar minhas testes bem rápido Vou vazar daqui Porque se o fantasma aparecer... O fantasma aparecer aqui foi tu, Mara Tu é uma desgraçada, tá ligado? Aonde, meu filho? Vem aqui, então, no cartão, na administração, sua cachorra Tô rindo, velho Ai, ai! Não pague de ai, não Eu sei que eu vou ser Eu tô aqui, João Eu não sou o fantasma Encosta nele, encosta nele Não, né? Porque tu... Gente... Tu foi lá em cima e matou o dopes Que tava o ego, vamos ver Assombrando... Ai, eu não vou mandar de assunto É só uma hora João, eu tava do teu lado O fantasma é o que eu morro Então não tava na hora que deu merda Na merda tava eu e o menino lá Dili, quer falar algo, Dili? Vota no Dili Dili, metela bugou toda Vota no Dili Eu não vi ele o mapa inteiro Eu tô falando Dili Porque a Mara se não ficar viva e vai bater em mim Jota, não sou eu Eu tava do lado do fantasma Você viu eu e o fantasma No mesmo local, no mesmo momento E você pisou nele e não morreu Mas eu nem pisei nele Ele não p... Se você encostar nele, você não morre O que morre é se ele te passar a chave alentada, entendeu? O que já tá vindo? Menino ré e ruim ruim E caiu E aí, o Dili caiu Ganhou Era ele, era o Dili Fácil! Falei pra você, velho Desde o começo que era o Dili Cara, mas é engraçado Você virar um fantasma Você ficar correndo atrás das pessoas Sem matar Não deu tempo de eu fazer isso, né? Porque eu acabei matando os ticos de uma vez só Aqui vamos nós, tá? Cuidado com o fantasma Tô falando que ele é tinhoso Ele é perigoso O fantasma Ele é outro nível, entendeu? Ele é extremamente, condicionalmente Louco Tem água estranha Na vizinhança Quem você vai ligar? Pujotinha Morri na letra What the fuck? Eu não sei O fantasma está aqui Ai, eu vi o fantasma Ela tá bem ali Gente, eu tô vendo o fantasma Eu vejo o fantasma Eu vi o assombração Um goava, velho Peraí, deixa eu ver se eu entendi Ele fica invisível em volta com o fantasma? É, gente, eu vi ele Ele tentou me matar Quer falar algo, né, Vinho? Nem, você viu ele, né, Vinho? Gente, vocês estão muito espertos Galera tá esperta, né, Juv? Uh, 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 pra tu também, ó, Afonso Eu vi o vermelho do lado, já tá vendo Eu sou mesmo esperto Goava, se você é esperto, quem é? Então estamos aqui numa investigação Nesse exato momento Para saber quem é o fantasma Bota o nevinho O pessoal tá falando com o nevinho? Vamos botar o nevinho Pessoal, vocês viram o nevinho, gente? Galera, eu vi o nevinho de fantasma Não tô entendendo Eles viram o nevinho de fantasma mesmo? Suspeito Goava Goava Chireque suspeita de você Lá vai Deixa de ser burro, Chireque É um simples camponês Porque ele ativou o poder Não pelo mapa Bom, foi assim que o nevinho morreu E eu acho que é o nevinho também Ganhamos, era o nevinho Caraca, difícil pro fantasma, hein? O único fantasma bom fui eu E vamos nós, ok? Para mais um duelo Contra o fantasma Meu único medo é que o João seja o fantasma Não, meu amigo Eu vou pro fantasma A luz vai sumir, velho Caraca, velho Morre sim Devemos agora ter cuidado Com o Chote Se a luz sumir Ele Eee, too Gata Não sou não, irmão Eu não vou nem nessa luz, velho Não vai não, mas não sou não Não vou nessa luz aqui, não Nem que a vaca ares Não vou en bén Não vou não, meu amor Não vou não Faz todas as minhas técnicas tão rápido Que o Impulso vai ficar olhando Meu Deus, que homem rapido Onde é que você tá? Ah, agora você quer marcar a Mint and Greet? Eu quero Champa sair nem vai Agora pra matar a eletrica lá Vamos Eu não Ah, o fantasma Ele tá gaiando pegando a mara Cachorro desgraçado, eu sei que é tu velho Eu fiz as contas, eu fiz as contas Eu fiz as contas, sabe o que aconteceu com você? Fala disso Você não gritou, cadê, cadê Porque se eu vi se faltava assim, você ia querer ver comigo, tá ligado Se ela não vinha, é que é ela Eu comecei a te perseguir Iria cheirar o MS4 MS4 é complicado Logo o Goaba, um simples Camponês, ele queria me comer Fiquei com medo, gente, a gente vê um fantasma Aqui, o bagulho é doido, né, João? Perigoso, né, se nós não... A Mário estava comigo, gente Eu tava com ninguém, nevinho, pelo amor de Deus João, eu não tava com nevinho Eu tava correndo atrás de uma série de fantasmas Como assim? É apenas um, gente Só investiga, apenas um Só tem um impostor, gente João morreu com a batata fria Na hora que você falou, sou eu, acabou minha transformação Eu caí no chão, eu fiz assim, eita, agora Não tem mais como eu fingir, né? Eu não vou votar nos meus irmãos camponeses Pense assim, pense assim O irmão camponês ali morreu, né, João? Bom, agora você pode ver como é a A dádiva, a vida de ser um grande Fantasma, você pode ver a minha Vida de fantasma, Jota Você gostaria de ver? Eu me transformarei Para, hackeia e vai Eu sou um fantasma em todos os cantos Olha o trevador aí, Tonic Eu sou um fantasma e eu como Tô assombrando, Toguinho Toguinho, você morrerá Eu te assombro, bebê Já acabou, eu afeitiçarei Vai não, porque eu matarei ele e o Topsy Antes disso, antes das coisas ruins da vida Vai dar melho pra tu, faz o daí Faz o daí, faz o daí Será que ele me viu? Gente, será que ele me viu? Eu vou reportar o corpo Peraí, peraí, peraí Corpo na elétrica Corpo na elétrica Que de rodar Corpo na elétrica Mara! Vai agora do nível Eu engorraba, calma Calma, eu sou camponês Você viu o quê? Você viu o quê? Eu vi o corpo na elétrica Eu terminei minhas testes Logo eu, uma simples camponesa Será que vai dar certo aqui, João? Não, não, não Eu vi a Mara se transformar Topsy, você está mentindo Não, você não é Eu sou uma simples camponesa, Topsy Como ousa em nome do campo Ai, meu Deus Ele matou em mim Desgraçado O campo venceu Caraca, velho Desgraçado Que ódio Aqui vamos nós Não tentarei matar o Goava de novo Por que eu estou laranja, João? Você está o quê? Eu estou laranja pra você? Eu estou atravessando a mesa pra você? Peraí, eu não estou vendo O que eu estou fazendo piloto aqui Já estou atravessando paredes aqui pra você Olha pra mim Deixa eu ver, deixa eu ver Tá O quê? Ai, está de senique ainda Ai, meu amigo Quê tanto hack nela Que não dá Transborda Transcende, tá ligado? O peso do hack nas coisas Ela é muito grande Deixa eu ver Vem Como é que eu aperteço Vou matar o Goava aqui rapidinho Na primeira vez eu vou lhe matar Vou lhe matar Vou lhe matar, mas não em vida Mata em morte Eu estou bugada, velho Eu estou bugada A galera ficou com medo Eu estou bugada Mas eu pensei que eu não vi Ai, gente, que ódio Já fui, já Não vou nem falar nada O vídeo vai ficando por aqui, gente Eu estava cansada Já de ser esse novo zoro, ok? Estava cansada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vem gostar, deixa o seu like aí embaixo Que é muito bom no canal Comenta se acharam Muito obrigada a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Deixe seu like E espero vocês em breve Em um próximo vídeo Cuidado com o fantasma Tchau, tchau Tchau Tchau